Olá, eu sou o JD e vocês estão no canal Gubububu Anime. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a inocência do Yami na obra de Black Clover e tentar teorizar de como ele não pode ser culpado pela morte de todo o seu clã. Mas antes, dá uma moral pra gente e curta, inscreva-se e ative o sininho. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo. No capítulo 341 de Black Clover, meio que deixou claro assim que o Yami teria matado todo o clã dele e tal, e por isso que a Ishika teria raiva dele. Mas pensando bem, não faria muito sentido o Yami ter conseguido destruir todo o clã dele. Pois quando ele morava no País do Sol, ele era muito jovem e não tinha nem direito, não tinha nenhum grimório, pra você ter ideia. E só sabia o que é básico, além de ser muito franzinho e tal. Como é que um rapaz de 15 anos, sem poder mágico do jeito que ele tem hoje, sem o que avançado que nem a Ishika tem, ia conseguir destruir todo o clã dele? Não faz sentido, ele não teria poder pra isso. Ainda mais destruir todo o clã sozinho. E seguindo essa linha de raciocínio, então chega a nossa teoria do vídeo. Que é que o Yami não aniquilou o próprio crã. Ele apenas assumiu a culpa, ou recebeu a culpa de um crime de outra pessoa. Ou mesmo recebeu a culpa por omissão, ou por que a Ishika culpa ele, não por ele ter feito isso de fato. Dito isto, vamos pra nossa teoria. A nossa teoria acredita que o Yami era o herdeiro do clã dele, do clã Yami. E o herdeiro primogênito e tudo mais, era o que ia herdar o trono do pai dele e de todo o clã. Porém, como também foi dito no capítulo 341 pela Ishika, apenas agora o Ryu tá conseguindo controlar o país do sol. Com a clara evidência do seu olho. Ou seja, o país já vinha em guerra, não se sabe há quanto tempo. Talvez possa ter vindo em guerra desde o tempo do Yami. Desde o tempo que o Yami morava no país. E tendo esse cenário, acredito que o clã Yami, entre outros clãs, estavam lutando para assumir o poder do país do sol. E o clã do Ryu seria tipo um clã aliado do clã Yami. Já que o Ryu disse que era amigo de infância do capitão Yami. Então eles, apesar de não ser do mesmo clã, eram de clãs aliados. Assim sendo, como era o cenário de guerra naquele momento, naquele país. O pai do Yami, a família real, o líder do clã, vendo que eles iam ter que ir pra guerra. E pra, em caso de derrota, não ter a morte do seu primogênito, ele decidiu mandar o Yami pra um lugar seguro. Mandando pra outro lugar, outro continente. Não exatamente pra Clover, mas outro lugar que Clover ficava no caminho, entendeu? Algo similar é o que aconteceu com o Yuno. Com a família real dele sendo atacada pela família Zócrates, né? E pra salvar a vida do Yuno, que era um bebê. E não ia ter como liderar o clã, nem nada. O pai do Yuno mandou ele pra outro lugar pra salvar a vida dele. É mais ou menos a ideia de que eu acredito que possa ter acontecido com o Yami. Então, durante a sua fuga, o Yami acabou sendo perseguido e atacado por inimigos de outros clãs e tal. Em sua embarcação, destruindo assim a sua embarcação. Ele ficando sobre náufrago, no meio do oceano. Até que ele foi parar no reino de Clover. Onde, então, começou a história do Yami no país de Clover. Por que a Enshiki, então, culpa o Yami, sendo que ele não teve culpa. Foi apenas protegido, mandado pra outro lugar. Simples. Porque, talvez, ela não saiba da história verdadeira. Ela possa acreditar que o Yami fugiu. E por o clã deles ficar sem um líder, o clã foi aniquilado. E ela responsabiliza o Yami, por não ter ficado permanecido pra lutar e liderar o próprio clã. A extinção do próprio clã. E quem salvou a Enshika? O próprio Hildo. Sabendo que os pais do Yami, o líder do clã, foi aniquilado na guerra por outro clã. Ele pegou e protegeu a Enshika em um clã da sua família. E até que ele pudesse, então, assumir o trono do País do Sol. E a Enshika só pensa que o Yami é um covarde, é um responsável e tudo mais. Fugiu. Porque, assim, o Yami deve ter pedido pro Hildo deixar que ela pensasse. Pois o próprio Yami se sente culpado por ter abandonado seu país. Apesar de ter sido a mãe do seu líder e do seu pai. Onde ele não poderia contestar a ordem de seu líder. Ele se sente culpado. Pois ele sabia que o clã ia ser aniquilado. E mesmo que ele ficasse, seria aniquilado do mesmo jeito. Então ele foi salvo pra seguir a linhagem do clã dele. E por se sentir culpado, ele não queria que a Enshika soubesse de toda a verdade. Ou por algum outro motivo pra tentar protegê-la da verdade. Ou de algo do tipo. Então, após o Hildo ter acolhido a Enshika impedindo que os clãs inimigos matassem ela. Junto com todo o seu clã. Ele a protegeu e ajudou a treiná-la. Pra que ela se tornasse um dos sete Ryuzens. E a raiva que ela tem do Yami. Seria não por ele ter aniquilado de fato o seu clã. Mas por ele ser responsável pela aniquilação do seu clã. Ou pelo menos na cabeça dela. Ela sentia como se fosse assim. Que o clã dela só foi aniquilado porque o líder. Ou o futuro líder do clã. Abandonou seu clã fugindo pra outro praia. Abandonando assim também ela. E daí deriva a raiva dela. Eu acredito que o Tabata vai ir por esse caminho. Ou algo próximo desse caminho. Ele não vai de fato fazer com que o Yami tenha matado todo o seu clã. Verdadeiramente. Mas que ele justifique. E não deixe essa frase da Enshika. Que ele teria aniquilado o próprio clã. Não de forma literal. Mas de forma simbólica. Entende? E essa foi a teoria do vídeo de hoje. E vocês tem alguma teoria? Diz aí nos comentários que eu quero saber. Até mais galera. Fui.